Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu vim trazer um vídeo pra vocês muito top aí, de um novo pacote de esse gratuito, mas já deixa aquele like galera, porque quanto mais like tem no vídeo, mais o YouTube divulga esse vídeo, mais gente conhece o canal. E se você for novo, eu convido você a se inscrever, porque todo dia eu faço vários vídeos ensinar como tá ganhando vários itens gratuitos. Se você for inscrito nesse canal, você sempre vai ganhar novos itens gratuitos. É o seguinte pessoal, o item tá na descrição se você quiser né galera, o item é esse daqui. Esse item galera, é muito parecido com a Big Red galera, só que essa é a versão gratuita né galera, pacote. Pra vocês verem que eu não tô mentindo galera, eu mudei a cor do meu personagem aqui né galera, pra vocês poderem ver galera, que é idêntico. Porque isso aqui é um pacote onde você pode mudar a cor né galera, da cara né, da face. Então vocês podem usar né galera, qualquer cor que você quiser que tem no Roblox. Olha só galera, fala se não parece galera, realmente uma Big Red galera, é muito parecido. Pra quem não sabe, é Big Red né galera, é um item clássico do Roblox né, que era vendido em algumas promoções né galera, como Black Flider né. Mas aí né galera, mais tarde no Roblox né pessoal, o item, algum desses né, acho que só um na verdade, virou Limited né pessoal. Que é inclusive a cor amarela que eu tô usando né, e tá sendo vendida como Limited agora, por 3 mil Robux mais ou menos. Você pode pegar um agora, é gratuito, e você pode selecionar a cor que você quiser. Olha só que top galera, é muito parecido. Se tiver alguma diferença entre a original né pessoal, e essa daqui, é que essa daqui é um pouquinho mais né galera, pequena né. E a face não é a mesma né pessoal. Porém, assim, se for comparar, eu acho que essa aqui tá melhor né pessoal, até porque você pode mudar a cor né pessoal. Então se você quiser o link tá na descrição, aproveita aí né pessoal, porque item top desse jeito né pessoal. É duas coisas, ou vai parar de ser vendido né pessoal, ou vai ficar né galera de Robux. Ah na verdade é 3 coisas, porque o Roblox pode deletar também o item, já que é muito parecido com um Limited. Né, mas não dá pra saber, eu creio que o Roblox não vai deletar, mas eu não sou Roblox né pessoal. Mas o link tá na descrição, se você quiser, aproveita aí, porque é um item realmente que vale a pena você adquirir. Tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, nós se vemos então no próximo vídeo.